Olá pessoal, hoje eu trago pra vocês um jeito super fácil de fazer um cos de short Igualzinho a esse daqui, olha só Me fala uma coisa, você sabe como calcular a medida do elástico? Então, continua aqui nesse vídeo que eu vou te contar tudinho Pessoal, Célia Ávila aqui com vocês com mais um tutorial E hoje então eu vou ensinar um jeito bem facinho de como fazer um cos de elástico pra short Mas olha só, esse mesmo cos eu posso fazer em saia de elástico, em short, em bermuda e também calça de elástico Super fácil de fazer, então vem comigo pro passo a passo Vamos pegar essa parte da cintura, foi deixado um centímetro pra fazer o embutimento aí do acabamento, né, do elástico Então você vai passando aí um centímetro pra fazer essa bainha Aí depois, olha, nós vamos fazer essa virada aí, olha, que é o acabamento do elástico Então, vamos deixar aí os cinco centímetros, vai conferindo com a fita métrica Vai passando, vai alfinetando Cinco não, foram quatro centímetros, né Um já foi embutido, agora é quatro, que é a largura do elástico Então, todo alfinetadinho aí, essa parte do cos, vou bater uma costura bem na beiradinha E vou deixar, é só não esquecer de deixar um espaço de uns quatro centímetros pra poder depois passar o elástico, tá Então, vem costurando, cuidado com os alfinetes, vai tirando Aí, chegou aí, deixa uns quatro centímetros, assim, ó, um espacozinho pra gente colocar o elástico Então, o elástico eu coloquei ele na medida certinha da cintura Mas se você quiser deixar ele mais justinho, você diminui uns cinco centímetros da medida da sua cintura Porque senão acaba ficando muito apertado, né Mas aí você, cada um tem um gosto, né Então, uma pausa aqui nesse conteúdo só pra te falar uma coisa Se você procura conteúdos de modelagem de costura aqui no YouTube Esse canal foi feito pra você, que tem muito conteúdo pra você se tornar uma expert Tanto em modelagem, quanto em costura Então, se você gostou e tá gostando desse conteúdo Eu vou te convidar a se inscrever aqui no canal e vir fazer parte da nossa turma Então, eu peguei aí a pinça, olha, pode usar um grampo de cabelo Alguma coisa assim que você já tem o costume de usar Pra passar aí esse elástico O importante é você prestar atenção pra esse elástico não dobrar Porque se ele dobrar, ele quebra Aí a gente tem que pegar outro elástico, tá Então, você vai enfiando, né Passando o elástico e vai acertando aí Pra que ele não vá dobrar Porque senão você vai passar raiva Então, olha, chegou lá no final Pega a ponta Aí eu transpasso uma ponta sobre a outra Pra bater aí a costura Eu faço assim, porque aí não fica com aquela Sabe aquela coisa do elástico, aquela costura Que fica incomodando a cintura da gente Você fazendo assim, transpassado, não fica com aquele altinho incomodando, olha Então, agora vamos fazer aí pra ele engolir esse elástico, olha Vai puxando com calma pro elástico não dobrar de novo É bom que eu já passei perrengue com esse elástico dobrando, gente Então, por isso que eu tô assim, ó Presta atenção, não deixa esse elástico dobrar Uma coisa também que você pode fazer À medida que você vai esticando aí Você vai colocando elástico É... como é que fala? Alfinete Pro elástico não dobrar Vai esticando e colocando alfinete, sabe? Aí ele não dobra, o alfinete segurou Aí depois de o elástico todo bem distribuído A gente vai fechar essa aberturinha aí que ficou Acerta direitinho Não passa a costura em cima do elástico, não Tá só na beiradinha aí da dobra do tecido mesmo Pronto, agora vamos de novo Estica bem aí pra esse elástico assentar Né? Ficar bem espalhado E eu vou bater uma costura aí bem no meio desse elástico Porque se a gente não bate costura Ele dobra e ele quebra, né? Aí fica horrível Então, você vai aí bem certinho Estica o tecido Enfia a agulha Tá? E começa a costurar já com a agulha fincada no tecido Senão ele... Não dá um... Ele solta assim Ó, eu tô usando essa marcação aí da chapinha da máquina Como guia, aí a costura fica reta Então, olha, vai costurando Não costura com ele enrugado não, tá? Você tem que costurar ele esticando Então, ó, estica Vai acertando assim, ó Tá vendo o que eu tô fazendo com a mão? Vai acertando Puxa pra um lado e puxa pro outro Que aí ele vai dar certo É um estique puxa danado esse pregar... Rebateu um elástico Pronto Ficou pronto Olha O que vocês acharam? Fala aí pra mim O vídeo ainda não terminou Essa é apenas a parte 2 Temos também a parte 1 Que é o passo a passo da modelagem Pra assistir Clica nesse vídeo que tá aqui Ou no link que está na descrição E nos comentários Tchau Pronto Pronto Tchau